Olá, estudantes! Vamos para uma nova aula de inglês hoje. Lut, white. Red, red. Black, black. Green, green. Orange, orange. Purple, purple. purple, grey, yellow, blue, and pink, ok? Então, essas são as cores. Agora, como que eu pergunto assim, que cor é a blusa dele, ou que cor é a sua camisa, que cor é o seu vestido, que cor é o vestido dela, ok? Então, que cor é a camisa dele? Ok, que cor é o chapéu dela? Que cor é o seu vestido, que cor é o seu vestido? Ok, que cor é o seu vestido, ok? Para eu responder isso, então, what color is his shirt? Eu vou dizer, é verde, sei lá. It's green, it's green. What color is his shirt? It's green. What color is her dress? What color is her dress? It's black. It's black, ok? What color is your jacket? What color is your jacket? Eu posso responder, my jacket is blue. My jacket is blue. Minha jaqueta é azul. Ou simplesmente, it's blue. It's blue, é azul. Minha jaqueta é azul, ou é azul. Então, my jacket is blue, or only it's blue. Quando eu pergunto dele ou dela, também posso responder. A jaqueta dela, ou a saia dela, ou o vestido dela é. Então, her dress, vestido. Her dress is pink. Her dress is pink. Yes? O chapéu dele é marrom. His hat is brown. Então, essa é a aula de hoje. Estudem, tá? Então, você sempre pode colocar, você vai colocar. What color is your objeto? Por exemplo, what color is your table? What color is her car? Também posso utilizar outros objetos. Mesa, carro, qualquer objeto que eu quiser. Com essa pergunta, eu só modifico. Em vez de vestuário, eu vou colocar um outro objeto. Ok. Study. I hope you like the class. And catch you on the flip side. Bye.